Oi, gente! Visitamos o pesqueiro de trutas do Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba, um maravilhoso recanto localizado aos pés da Serra da Mantiqueira. Vem com a gente! Imagine um local com cachoeiras, montanhas, trilhas e muita comida boa. E tudo isso acompanhado de bastante tranquilidade. Estamos falando do pesqueiro de trutas do Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba. O caminho até o pesqueiro, cerca de 25 quilômetros do centro de Pindamonhangaba, descortinava um belo visual rural e seu impressionante contraste com a Serra da Mantiqueira. Já aos pés da Serra da Mantiqueira, chegamos ao pesqueiro de trutas do Ribeirão Grande. Um lugar único, com sua natureza bucólica, o pesqueiro funciona de forma sustentável, respeitando a natureza e oferecendo ao visitante um banho gelado em suas cachoeiras, ou ainda, degustando uma deliciosa truta ao molho de alcaparras. Aliás, este foi um dos pontos altos do passeio. Um almoço caprichado, em meio à natureza, e curtindo o sabor único da truta assada na pedra. E aí galera, estamos aqui com o Nilceia, proprietária da pesca e truta do Ribeirão Grande. Muito bem-vinda ao programa, conta um pouquinho para o pessoal de casa sobre a história da atividade fantástica. Obrigada, é um prazer estar falando com vocês. O prazer é nosso. A nossa história começou em 90, quando nós começamos uma criação de truta. Nós estamos dentro de uma área de preservação, que é dentro de uma ata. E daí, mesmo sendo a ata sendo sustentável, nós precisamos ter um cuidado maior com o meio ambiente. E a partir daí, nós começamos a criar a truta. Em 95, nós resolvemos abrir o teste de truta Ribeirão Grande. E você pode passar o dia, ou você pode fazer uma diária das 11 da manhã às 16 do outro dia, nos nossos chalés. Lá tem toda a estrutura de geladeira, ferrão de masqueira, prato... Não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. Você liga, né gente? O Wi-Fi aqui é a natureza, hein? Para acesso ao pesqueiro, é necessário o pagamento de consumação mínima. Mas atenção, o local não aceita pagamento eletrônico, porque a região não possui cobertura de sinal de telefonia celular. Mas se você deseja curtir intensamente toda a magia do local, o pesqueiro oferece chalés para os visitantes. Mas não se esqueça de telefonar, para confirmar a hospedagem. Venha você também se encantar com as belezas naturais desse lugar singular. O que você está esperando? Até mais! Tchau!